Oi, você já conhece a caneta Foil Quill? Com ela, você adiciona acabamentos de Foil aos seus projetos, como o Foil Quill que você usa na Silhouette, mas com a vantagem de ser freestyle, ou seja, ela tem formato de caneta e você pode desenhar à mão. São quatro tamanhos de ponteiras diferentes. Fina, média, grossa e caligrafia. Para usar, basta conectar USB a um fornecedor de energia, como uma bateria portátil, por exemplo, e checar se a luz indicadora de energia está acesa. Em aproximadamente 5 minutos, a ponteira estará quente, o suficiente para ser usada. Outra novidade é o tapete magnético, que está mais para tapete mágico. Ele é feito de metal e vem com 4 tiras de ímãs, que vão te ajudar a manter no lugar tanto o Foil quanto o material onde ele será aplicado. Olha como é fácil desenhar com as canetas Foil Quill. Basta fixar o papel e o Foil na superfície e desenhar por cima. Dá para personalizar vários materiais diferentes e conseguir resultados incríveis. E se você não tem lá muitas habilidades com desenho, não tem problema. Dá para fazer projetos lindos com a ajuda de carimbos. Basta carimbar sobre o Foil e então redesenhar por cima. Outra opção é usar uma impressão e também redesenhar por cima. Quanto mais fina for a sua folha e quanto mais devagar você passar a caneta, melhor ficará o resultado. Viu como é fácil e não precisa de muitas habilidades? Para adquirir as suas canetas Foil Quill, é só acessar a loja online da Silhuete Brasil. E quando você postar os seus projetos nas redes sociais usando as canetas Foil Quill, não se esqueça de marcar a Silhuete Brasil. Nós vamos amar ver! e vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí